VAMOS VAMOS! BTV! Lá pra cá! Indo sozinho para a escola Acordem, crianças! Ou vão se atrasar pra escola! Escola? Quem vai ganhar? Eu com certeza! Terminamos! Foi bem rápido! Mamãe vai levar vocês pra escola! Mamãe, não precisa fazer isso! Já estamos crescidinhos! Podemos ir sozinhos! Mas pode ser perigoso! Não se preocupe! Nós vamos tomar cuidado! Vou seguir eles escondida! Vai ficar tudo bem! Vamos atravesar a rua! Tá bom! Perigo! Passou muito perto! Quando atravessarem a rua, usem a faixa de pedestre! Vermelho significa pare! E verde pode ir! Tá bom? Entendido! Obrigada, senhora! Ficou verde! Podemos ir! O que foi? Acho que por aqui é mais rápido! Vamos por aqui! Tá bom! Essa não! Não vão por aí! Quantos buracos! Espera! Onde estamos? A gente tá perdido? Crianças! Não saiam da rua principal! É muito perigoso! Por exemplo... Por exemplo... Ah! Seu canto de peço! Vamos sair daqui! Essa passou por perto! Sempre usem a rua principal! Entendido! Muito obrigada! O que aquela pessoa tá fazendo? Está seguindo crianças! Vamos lá! Estamos quase chegando! É? Mais rápido! Oi, crianças! Tem um supermercado por aqui? Tem um perto da escola! Podem me mostrar o caminho? Um estranho tá falando com ele? Parado! Quem é você? Por que está seguindo as crianças? Eu! Vai atacar um policial, é? Ei! Ei! Sou eu! Pare! É a Papilô! Papilô! É você mesmo? Estou protegendo as crianças! Ah! Essa não! Eles entraram no carro! Atrás deles! Estamos quase lá! Oh! Senhor! É ali atrás! Você precisa voltar! Não vou voltar porque enganei vocês! Ah! Você é bombado! Socorro! Eles estão ali! Polícia! Pare o carro! O quê? Como descobriram? Gol! Você não me pega! Ele fugiu! Vamos pegar um atalho! Essa foi fácil! O quê? Como eles me passaram? Tenho que correr! Pare! Eu mais fui feliz! Nunca mais me faz feliz! Prometo! Rápido! Você vem com a gente! Ah! Mas que medo! Está tudo bem! Mas lembrem-se! Não confiem em estranhos! E nunca entrem no carro! Aham! Entendido! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Sair sozinho é muito perigoso! Podem ficar perdidos na cidade! Ou podem ser atropelados! Lugares estranhos podem ser perigosos! E estranhos podem querer fazer mal a vocês! Então se protejam! E sempre saiam com um adulto! Por favor, lembre-se disso! Rápido! Tchau! Obrigado.